Salve os irmãos e papai do Senhor Jesus, irmãos e papai do Senhor Jesus, irmãos e papai do Senhor Jesus, Glória, quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele consegue estar na sua casa, nesse encontro de oração, sou grato a Deus por mais uma vida de vida, que Ele me consegue, por sua vontade, para quem me ajuda, para o momento da vida, quero agradecer também ao pastor pela oportunidade, com o Espírito Santo, e, dizer que estou muito feliz com o Senhor Jesus, Glória a Deus, o Espírito de Deus, para Ele que Ele está a salvar e que Ele está a salvar as nossas mãos, gostaria de pedir aos irmãos e a cabeça da nossa vida, a palavra de Deus, versículo 23, é o capítulo 23, versículo 23. Amém, Jesus. Mateus 23, versículo 23, diz assim, Ai de vós, mestre da lei, que fazeus, que cortas, dais o dízimo, dá-lo do lã, do eudo, que do convívio, mas que a igreja o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem permitir aquelas. Amém, quando eu estava, quando o pastor me deu, quando nós, terça passada, quarta passada, para trazer uma palavra, Deus tinha colocado esse texto no meu coração, já faz algum tempo, já estive visitando, tentando levar ela, uma mensagem, um sermão, Deus colocou esse tema no meu coração, hoje eu gostaria de falar da justificação pela fé, e sabemos que, está escrito aqui, eu fiz antes de vir para o mundo, graças a Deus, que Deus, ele confirmou a mensagem. Eu ouvi o diálogo em mim, sorando, ele repetindo por diversas vezes, justificação pela fé, justificado pelo Senhor Jesus, e é maravilhoso saber, que eu estou dentro do propósito de Deus. A coisa mais maravilhosa é saber, que a gente está dentro do plano de Deus, do plano de salvação. Deus, ele quer salvar ação de nós. Deus, ele amou a humanidade, que entregou seu filho Jesus. Nós vemos nesse texto, Jesus, ele desferiu os seus raios, né? Jesus, ele abraçou todos os tipos de pecadores, mas para com esse tipo de pessoas, os fariseus, Jesus, ele prega uma mensagem dura, né? Uma mensagem dura, ele fala, ai de vocês, escribas, ai de vocês, fariseus, que com ares do camelo, que quase um tipo, mas envolveu os camelo, quantos há esse que o Senhor Jesus despegue aqui nesse texto? E Jesus, ele censura a eles, por eles dar o dízimo das mínimas coisas, das hortaliças, da ovelã, do heno, do cominho, mas ele tem que resgrava, o mais importante da lei. E vemos nesse texto, o que é o mais importante da lei, Jesus salienta, três itens, né? Que é o mais importante da lei, e ele fala sobre justiça, misericórdia e fé. Nós vemos aqui, encontramos três itens. Eu gostaria de ler mais um texto com vocês, para avançar hoje, sobre aquilo que vamos falar nesta noite, em Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11, versículo de número 42, Lucas 11, 42, É o mesmo texto, só que agora escrito em Lucas, dizendo assim, Aí porém de vós, paiseus, que dizimais a hortelã, a arruga, e todas as hortaliças, e desprezai o juízo e o amor de Deus. Deveis fazer estas coisas, sem deixar de fazer as outras. Nós vemos aqui, o evangelista Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse, se alimentar as duas virtudes, e ocultar uma. Ele diz sobre o juízo e o amor de Deus. Na versão NVI, no texto de Mateus, ele fala, justiça, misericórdia e fidelidade. Na revista Corrigida, diz juízo, misericórdia e fé. Na contemporânea, diz juízo, justiça, misericórdia e fé. E no livro de Lucas, fala juízo e amor, ou justiça e amor. E a fé está incultida nessas duas virtudes, porque sem fé é impossível recebermos o amor de Deus. E sem fé também é impossível nós sermos livres do juízo de Deus, que é de vir sobre aqueles que não aceitarem ao Senhor Jesus. E nós somos justificados pela fé. A fé é o meio pelo qual o homem é justificado. Efésios 2, 8 e 9, diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, que é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas criadas em Cristo Jesus para toda a tua obra. Veja que a fé é o veículo, veja que a fé é o meio pelo qual nós alcançamos a salvação. E essa fé não vem de nós, essa fé é dom de Deus. A fé é dom de Deus, é dom do Espírito Santo. Quando o homem responde positivamente ao convite da graça, como o convite é estendido, e o homem aceita Jesus. Então o Espírito Santo começa a gerar fé para a ação do pecador, e o homem é justificado. Muitas das vezes, o adversário tenta nos acusar, dizendo que nós não somos filhos de Deus, que nós não somos salvos, que nós não somos um eleito, mas Deus é librado na nossa consciência, no nosso coração. O grande da minha consciência, no meu coração, é Romano 5.1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz por Deus, por meio do Senhor Deus Cristo, e a morte da Deus, justificados pela fé. E Romano 8.1, diz que nenhuma condenação há, que não é da segunda carne, mas segundo o Espírito Santo, que é a vida em nossas vidas hoje, e nós mandamos mais à vontade da carne. Aleluia! Nós somos justificados pela fé. Glória a Deus! E a obra de Deus é linda, o processo da salvação é lindo, a justificação não para por aí, ela começa com a justificação, mas existe outro processo, que é a regeneração, que é a santificação, em breve esperamos o Senhor Jesus voltar, e recebemos a nossa glorificação. A gente sabe assim. Ele quer justificar, Ele quer efetuar a sua obra completa. Aleluia! E sabemos que os fariseus, eles desprezavam o mais importante. Ele fazia, ele seguia a lei à risca, as coisas miliciosas, ele lavava o exterior do prato, ele fazia todos os rituais, mas eles esqueciam do amor de Deus, e esquecia do juízo de Deus. Bem, sabemos que as duas grandes temáticas não tem como o homem fugir. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É interessante, o que é a lei que fez o conselho para as amadas irmãs, no Evangelho de João, capítulo 15? Amém. 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 Perdão. João 16, 16 e 8, diz assim, quando ele vier, Jesus dizendo sobre o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo dele mesmo dará a explicação do pecado, porque não crê em mim da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado é interessante essa explicação um dia Deus há de julgar o mundo é verdade que Deus, ele é amor mas ele é justiça e o apóstolo Paulo diz que os juízos de Deus são insondáveis, os caminhos de Deus são inescutáveis, nós sabemos que Deus há de julgar o mundo em Apocalipse 20 diz sobre o julgamento do grande plano branco Deus um dia há de julgar o mundo o Espírito Santo é a única pessoa que pode convencer o homem do pecado pode trazer luz, entendimento da verdadeira identidade de Jesus, só o Espírito Santo pode trazer luz ao entendimento do homem, da verdadeira identidade de Jesus Aleluia e o que quer encerrar essa breve mensagem em Efésios 2, 8, 9 e 10 Diz assim Pois pela graça sois salvos por meio da fé isso não vem de vós é dom de Deus não das obras para que ninguém se glorie pois somos feitura sua criados em Cristo Jesus para todas as boas obras a quais Deus preparou para que andêssemos nela perdemos aqui a salvação o meio pelo qual Deus efetua a sua salvação e vemos também um propósito para que Deus efetua a sua salvação o propósito que Deus efetua a sua salvação é para praticar as suas obras é para que sermos o seu respeitão e sermos em adoração e é interessante essa palavra feitura no seu original dele significa poema você é um poema do Criador você é uma obra artesanal de Deus Deus ele fez você artesanalmente para que você seja um poema do Criador às vezes a nossa vida está meio desarmonizada às vezes está meio desfebrada nem parece que é um poema do Criador mas quando isso acontecer em nossa vida nós devemos nos voltar para o Senhor Jesus e deixarmos que o Senhor Jesus efetue a sua salvação em nós sabemos que nós já somos salvos mas que tem um processo ainda o lindo processo da santificação o lindo processo da regeneração e Deus ele possa efetuar a sua salvação em nós o apóstolo Paulo ele fecha um versículo da igreja de Filipos no capítulo 2 versículo 13 ele disse efetuai a vossa salvação no temor e no temor do Senhor que nós possamos efetuar a nossa salvação no temor de Deus o santo temor de Deus e que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado em nossas vidas e que sejamos um poema para o louvor e a glória do nome do Senhor aleluia que o Senhor agradeça a humildade e o nome do Senhor que o Senhor seja Deus aleluia aleluia glória a Deus que o Senhor você percebeu alegria e o para o Senhor e o Senhor seja que o Senhor está que o Senhor